Olá meninas tudo bom vamos começar esse blog no alto da serra da montanha do periquito como é o nome daqui? Nem ele sabe. O morro, olha lá atrás. É um morro bem bonito. Tem um pau feio aqui. Peraí tem um pau, peraí vira pra cá. Aqui dá pra ver a cidade que a gente tá, que é ali embaixo, Ouro Preto do Oeste. Lá em Baixão. Lá em Baixão. Como diz o meu. A cidade dá pra ver aqui embaixo, que é Ouro Preto do Oeste. E nós estamos aqui fazendo um passeio turístico, neste domingo, que a gente já comeu de churrasco aqui, não é brincadeira. Sim, muito. Ai que vontade de ir pro lado daqui, já passou. Ó, tem uma beira lá, você viu? Conseguiu pegar? Nós estamos indo indo ali. Chegamos na roça, uai. Eu queria falar isso. Uai, isso. Uai, chegamos. A gente tá no sítio hoje. O que a gente já fez aqui, Mo? Tentamos pegar um bezerro, mas não conseguimos. Não, ele ficou com muito medo, bichinho. Aí deixei ele quieto. Pegamos uns gatinhos, aqui tem gato. Aqui tem uns gatinhos também. Tô matando saudades do John. Pena que os bichos daqui correm de mim. Ô meu Deus. É porque os bichos daqui não são domesticados, né filha? Eu sou muito feliz, eu quero agarrar até a vaca e ninguém me quer. Eu tô com um look de roça, porque né, a gente vem, a gente vem no estilo de bota, de xadrez e de chapéu. Mentira, eu botei o chapéu agora, senão todo mundo ia ficar olhando pra mim. Eu ia falar, é a louca ali da cidade achando que tá... Mas na roça. Tá na roça. Já já a Juliana vai dar de cavalo. Eu quero andar de cavalo. Vamos lá nos bezerros pra ver? Vamos. Vamos, ele com medo. Não, eu tô com medo. Tô pensando que vamos, eu tenho que botar meus sapatinhos. Aí pra você ir atrás das vacas, você tem que passar no meio das bostas também. Tem uma hora que você não tem solução, você tem que pisar na bosta, porque não tem terra mais pra você pisar. Você pisar na bosta mesmo. Aí os bezerrinhos estão separados das vacas, não sei porque. É porque as vacas tem que fazer leite. E aí nós vamos filmar eles, que eles estão sozinhos. As mães estão pra botões gestão. Oi bebê. Bebezinho, bonitinho. Aqueles bonitinhos aqui. Eu vou tirar foto deles, pera aí. No episódio de hoje uma represa estourou aqui no sítio. Choveu muito, a represa estourou. Aí tinha peixe aqui dentro, aí o pessoal tá vendo se pega o peixe, tem peixe, não tem. Essas coisas assim. Mostra de produção. Esse aqui é o Tinando, com esse chapéu super da moda. Esse eu te der volta. Tinando é o cara aqui, entendeu? Se quiser respeitar alguém, você respeita o Tinando, porque ele grita com as vacas. Nesse momento o Tinando tá pescando com a cesta. Pegou dois peixes, meu Deus, três. Júlia tá destruída. Destruída. Sai vida de rosta. E a gente tá fazendo nada, tá só andando. Andando. Andando demais já. Só pra vocês que a gente não pegou nunca da inchada. Tão aqui. Curtindo o entardecer do sítio. Fizemos o que hoje? Nada. Nada. É, nada. Foi nada? Não fizemos nada. Bem nada, assim. Bem com força. Bem nada. Só brincamos com os gatinhos. A gente foi lá no fundo, onde era a represa que a gente mostrou, voltou. Aí a gente tava morto, porque a gente não tá aguentando essa vida sedentária. Tá terrível. Lanchamos o biscoitinho que a Val do Gino fez pra nós. Tomamos um suco de quê? Cacau. Um suco de cacau. Uma rapadura de goiaba. Rapadura de goiaba. Rapadura de goiaba. Sensacional. Só isso mesmo. Estamos aqui. Brinquemos de laçar uma vaca de mentira. Uma vaca de pau. Uma vaca de pau. Depois tava laçando a... Laçando a vaca de pau. Gente, é vaca de pau. De pau, ninguém laçou uma vaca de verdade. Vale ressaltar que é uma vaca de pau. Parece as panterinhas. Johnzinho que ia gostar dos amigos deles. Ai, que bonitinho. Bom dia. Bom dia, uai. Tô com a mesma roupa de ontem? Tô, porque eu não vou ficar sujando minha roupa tudo aqui não. No curral, não. E aí, nós vamos tirar leite. Tá de manhã cedo? Tá. Poderia estar, Marcelo. Poderia. Meu Deus, Júnior. A gente vai entrar aqui junto com as vacas. Olha o cavalinho pra eu andar. Nós vamos tirar leite da vaca. Mentira, nós vamos só ver nem como é que tira. Tinando ali. Trazendo um cavalão para mim. Eita, Júnior. Olha aí. Meu pé é toda bosta. Ai, Júnior. Ela vem tinando com o cavalinho. As vacas estão todas ali no canto. Tenho medo de ter uma cobra. Tenho medo de ter bosta. Tenho medo de ter tanta coisa. Tenho medo das vacas. Porque a pessoa não pode olhar para as vacas. Uma vaca corre atrás de tu. É isso aí. Tu corre. Tu corre como se não houvesse uma manhã. E festa de rodeio. Tinando foi buscar o cavalinho pra nós montar. Tu vai montar? Vou montar. Só que eu não sou... Eu deixo tu vir na minha garupa. Só que sei. Só que sei. Só que sei. Que é cowgirl. Alô. Cabara de cowboy. Alô. Só eu que estou empolgado aqui, gente. Vamos lá. Em festa de rodeio. Bate forte com a mão. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Pode ir. Não, pode ir. Passa perto. Pode ir. A hora que você quiser virar ele pra lá, você puxa pra lá. Não. A hora que você quiser virar ele pra cá, você puxa pra cá. Dá um abraço. É. Se quiser virar ele pra cá, você vira pra cá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Oi, menina. Tudo bom? No vlog de hoje, a gente vai aprender como é que monta um cavalo. Vamos lá, menina. Primeiro, você tem que ter um cavalo. Segundo, você precisa saber montar nele. Tem um chapéu. Vamos lá. bright, tchá. Tchá, tchá. Tchá, tchá. Ééé, cowboy dera. Baim não anda, gente, é incrível. E ninguém quer bater nele. Ele não vai por vontade própria. Fecha assim... que ele vai. Eu, tá vendo, ó? sou eu na vida deste homem foi bem foi uma boa calcão é para a primeira vez que você vai entrar descansando que parava ele dava três passos meia grama para estar negra gostou da experiência gostei eu gosto de cavalo apenas os peixinhos da praça menina é graças tem noção não tem bem que é um é um metro e meio de peixe brincando aqui a gente veio visitar a praça é bonito até os peixinhos aqui com minuto aqui os peixes tão grande que essa é a mão do júnior e seu peixinho peixinho a mão do júnior é a baleia eu apresentar pra vocês minha nova amiga keyla vem cá que ele vão tirar uma selfie aqui que ela aquela não curte muito as câmeras não ela quer ser diferente ou não gosta nem que três que nela que ela eu tenho nem coragem porque ela tem uma cara tão ruim eu nem pego né que a gente está no sítio de novo e quando não falta a luz chove a gente só fica fazendo nada aqui a gente ficou sem luz ontem aí hoje a gente veio para o sítio desse eu monto bain bain tá lá tô gostando da vida do sítio quer ter um sítio com cavalos e unicórnios também quero terminar eu pensei vou botar um chifre um que ela dá um chifre dela virar uma unicórnia vou pintar o cabelo dela de rosa clina dela fazer as tranças passar um sal online rosa devia ter trago a keila você perdeu a menina tudo bom no blog de hoje a gente vai tentar voltar o cabresto no cavalo nome dele é bainho sei fazer isso não faço a mínima idéia mas vou lá né mas ele é mansinho não vai fazer nada não consigo nem passar para o outro lado então eu sei que eu tô ainda vamos anotar lá na bosta aqui tem uma bosta da minha bota e o pé tá aqui na bosta bainho ele não cai na corda nada que é isso olha que conseguiu só é da roça meu amor vamos vamos leva agora o bainho tão lernen ó E aí E aí E aí E aí E aí Ele dirige pra onde ele quiser, sabe? Eu deixei ele escolher. Ah, se quer ir pra onde vai? Vamos, vamos. Eu solto a punça também. Eu vou vir a punça, o bairro. Tudo bem, somos amigos, não é, bairro? Alô, galera de cowboy. Se dirigir num cavalo, não faça vlog. Tô filmando qualquer coisa, menos eu. Agora foi a vez do Júnior montar no bairro. Nossa, pra vocês. Oi, a gente tá em Comodoro e a gente tá voltando da casa agora. Então, primeiro dia de viagem, mas um dia acabou de ter casa. Agora vamos pra um papo. Bom dia. Oi, como vão vocês? A gente tá bem. A gente tá dormindo no carro desde que acordou. Dormindo desde que acordou. A gente parou pra tomar um cafezinho aqui. Que cidade é essa? Primavera do Leste. Pois é, e aqui mesmo. E tomei até donuts. Tinha donuts com cappuccino de alfina. E tomei mesmo, porque eu sou dessas. Sei lá gente, sei lá. Falta mil quilômetros ainda. Tamo aí. Quando você vai fazer o teu viagem de carro? Então, é isso que eu tava pensando. Tava fazendo yoga nesses dois dias de viagem. Yoga não, como é que é? Meditação. Meditação. Tava fazendo meditação nesses dois dias de viagem. E eu tinha uma conclusão muito séria na minha vida. Essa aí eu vou entrar na lista de coisas que eu nunca mais fazer. Ir de carro até Rondônia. Meu Deus do céu, é muito longe. É dois mil e quê? É muitos quilômetros. É muitos quilômetros. É muitos quilômetros. Azul tá aí, tem passagem barata nesse ano. Vamos de avião. Que é mais rápido. Tem uma hora que a banda da bunda começa a doer. Aí tu vai pra outra banda. Aí a outra começa a doer também. Aí eu fico segurando assim, se prendendo os braços. Pra não encostar nenhuma das bundas. Aí cansei dos braços. Aí vai a bunda de avião. É isso. Daqui a mil quilômetros a gente chega em Brasília. Graças a Deus. Tô de volta. Cheguei ontem. Porém, vocês sabem que a viagem é longa. E a coragem é pouca pra gravar assim que eu chego. Então, resolvi gravar só hoje. Terminar o nosso vlog. E já estou de volta para os meus filhos. Não é, filhos? Vem cá. Vem pra ele vir. Tava com saudades? Quem tava com saudades? Já tava morrendo. Essa criaturinha aqui não me deixou dormir a noite. Queria deixar bem claro isso. Essa criança passou a noite pedindo pra fazer carinho nele. Aí eu fazia carinho até dormir. Eu dormi. Não ele dormi. Aí quando eu dormia eu parava o carinho. Ele danava a miar pra me acordar pra eu fazer carinho. Foi ótima noite. Resumo. A viagem pra Rondônia foi muito boa. A gente foi de carro. Daí a distância são dois dias de carro de Brasília pra Rondônia. Então foram dois dias inteiros dentro do carro. E eu morro de medo de viajar de carro. De uns tempos pra cá eu criei um medo de viajar de carro. Que você não tá entendendo. Cada outra passagem eu já rezava um afimário e o Pai nosso. Então eu passei a viagem todinha assim. E as marias cheias de graça vão rogar por nós. A nossa senhora do seu remédio foi rogar por nós. Até dormir. Aí eu dormi. Aí o carro dava freada e acordava. E já continuava com a maria cheia de graça e rogar por nós. Aí chegamos em Rondônia. Por que eu falei que em Rondônia é tudo vaga? É porque a gente foi pro sítio. O pessoal não entendeu. Lá em Rondônia é uma cidade normal, gente. Tem cidade em Rondônia. Mas a gente foi pro sítio. Por isso que eu falei que é tudo vaga. E aí a gente foi pro sítio do Tinando. Que é o Ti do Júnior. E aí ele trabalha lá de tirar o leite das vacas. Ele se sustenta tirando o leite das vacas. Mas é muito engraçado. Porque a gente vai convivendo. Vai vendo a rotina dele né. A rotina do pessoal lá do interior. Todo dia de manhã ele tem o mesmo serviço. Que é tirar o leite. Aí ele tem que separar as vacas dos bezerros. E aí ele chama vaca por vaca pelo nome. E as danadas é pior que elas sabem o nome delas. Aí quando dá a hora de separar os bezerros. Aí ele começa a chamar. Vem ô Paquita. Paquita. Aí ela vem a Paquita né. Que ela tá muito puta. Porque ela tá comendo a graminha dela lá em paz. Aí ela tem que se separar. Ela não. E vai. Aí vem a outra. Ô Paloma. Que ela. Malhada. Aí elas vão. Tudo bom. Vão toda em fileira. E se separam. E John. Aí elas vão em fileirinha. Se separam. Não precisa nem fazer nada. Só pedir pra chamar. Que elas já estão tão acostumadas aí. Não precisa nem fazer só. Se elas já vão. Aí eu falando. Se fosse minhas vacas ia ser. Ô Hermione. Arco-íris. Ariel. Bora. Ô Ariel. Mas essa pequena sereia mesmo. Olha só. Beyoncé hoje não quer levantar. Tá indisposta. Vê Beyoncé. Passa. Ô Beyoncé. Mas foi isso. Foi muito legal a experiência de ir pro site e tal. E ver as vaquinhas e os cavalos e tudo mais. Depois de conviver com tanta vaca. Eu tenho que falar pra vocês que eu não tô querendo mais comer carne de gado. Não tô mesmo. Porque você vê os bezerrinhos lá no pasto. E as vaquinhas. E sei que elas são tão. Tão igual cachorro. Que eu tô assim. Não gente. Não. Não quero comer. Eu tô com essa meta de vida. Pelo menos carne de vaca. Eu não tô querendo comer tão cedo. Tão cedo. De verdade. Fiquei com um coraçãozinho assim. Depois de ver tanto que elas são bonitinhas. As bezerrinhas. As vaquinhas. O negócio e tudo. Eu não quero mais comer carne de vaca. Nem de boi. Enfim. De gato. Pois é gente. Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vlog. Até o próximo. Se você gostou deixe seu like aqui embaixo. Tá? Muito importante deixar o seu like para nós. É isso. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.